Não cumprem o... não... Oi gente, já que vocês gostaram do último vídeo com a listinha das makes caras que valeram a pena Vim aqui trazer as makes caras que não valeram a pena Que eu comprei, fui enganada, joguei meu dinheiro fora, despeditei, não compraria de novo, enfim Pra você não cometer o mesmo erro que eu cometi, não é mesmo? Essa lista aqui tá o O do Bora Godó, mas é uma lista bem carinha Então assiste até o final pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi e não jogar seu dinheiro fora Então assiste esse vídeo até o final Estou aqui para te ajudar a não errar assim como eu li Se você está aqui assistindo esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal E se você ainda não me conhece, meu nome é Isabela Gouveia E estou aqui no YouTube pra te trazer vídeos, pra te trazer, pra trazer para você Pra trazer vídeos para você te trazer, ficou estranho, né? Mas enfim, para trazer vídeos divertidos e que realmente te entreguem truques, dicas maravilhosas E que te façam rir um pouquinho, né? Porque rir é bom, não é mesmo? Então se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like porque me ajuda muito, né? Lá no Instagram eu já crio conteúdo há algum tempo, aqui no YouTube eu tô começando, não tá fácil Então deixa o seu joinha pra me ajudar E se inscreve no canal se você quer acompanhar aí as próximas dicas, as próximas listas Os próximos micos, né? Que eu sei que virão Vamos parar de enrolação e vamos começar a lista E o primeiro produto dessa lista é simplesmente, eu acho que é a pior base que eu já comprei E essa base é uma base cara, eu vejo muitas pessoas usando, eu não sei como é que essas pessoas conseguem usar E eu lembro que na época eu vi alguns reviews dessa base Avisando, né? A base é ruim, não compre E aí apoio aqui, né? Ah, essa marca é incrível, não é possível que essa base é ruim Me ferrei, né? Que é justamente essa base da NARS, que a foto tá aqui Eu já desfiz dela, gente Eu já desfiz dela, que era uma situação que ficava óleo embaixo, base em cima Eu apertava o pump da base, saía óleo, não se é base Nossa, gente, não dá Horrível, difícil de esparar demais Muito grossa, enfim Foi uma base que eu realmente joguei meu dinheiro fora Eu não fiz nada com ela Então se você está com essa base na sua lista Se convido a pesquisar um pouquinho mais E a pensar duas vezes, talvez testar ali na loja Pra você não fazer igual eu fiz E jogar seu dinheiro no lixo, né? Que foi basicamente isso Agora um outro produtinho que eu comprei E realmente me arrependi e não compraria de novo Talvez seja um pouco polêmico Eu falar sobre ele aqui Porque é um produto muito amado e muito usado por muitos maquiadores, inclusive Mas, gente, não tem condição este produto Que é o iluminador Champagne Pop da Becca Gente, seguinte O produto é até ok Mas, assim, eu comprei ele e foi, assim, uma nota Foi um dinheiro juntado, né? De muito tempo, de muito trabalho E o produto simplesmente está assim sem eu fazer nada Vocês não têm noção O pó, né? Logo depois que eu comprei ele começou a descolar do fundo Da embalagem sem eu fazer nada, gente Eu juro pra você Não deixei cair Não carreguei dentro da mala Foi assim, começou a descolar E aí, de repente, num dia que eu fui usar Botei o pincel Ele estourou E está assim E não tem a mínima condição de eu usar isso De eu carregar isso, né? Porque suja tudo E é um produto muito caro pra acontecer isso aqui Inclusive, eu já pesquisei E eu já vi muitas pessoas fazendo, né? Tendo este problema com esse produto E, assim, é uma marca que eu contatei Eu mandei mensagem pra marca Eu mandei foto do que aconteceu E eles simplesmente cagaram pra mim Então, assim, não me indico É isso, Brasil Não compre esse iluminador Tem muitos outros iluminadores Inclusive, na lista de makes, caras, que valeram a pena Eu indico um iluminador maravilhoso, tá? Então, assim, gente É isso Desperdício de dinheiro Este iluminador Que é muito amado Não sei como Ah, em relação ao produto Ah, beleza, quebrou Mas o produto é bom? É ok Assim, tem melhores Inclusive, o que eu indiquei É bem melhor que esse aqui Não faz isso com você Um outro produtinho Que eu comprei E não é que o produto é ruim, né? Nesse caso Ele não é ruim Mas eu não compraria de novo Porque temos opções muito melhores E mais acessíveis Principalmente para os maquiadores profissionais Que é esta paletinha de corretivos Da Make Up For Ever Com cinco tons de corretivo Esses tons aqui, né? Mais pra neutralizar a olheira Neutralizar manchinhas Mais estratégicos Mas hoje a gente consegue Comprar corretivo colorido Com um preço muito melhor Enfim, muito mais barato Muito mais prático Porque eu, sinceramente Essas duas cores aqui Eu não sei se eu sou ruim Pode ser que eu seja ruim Mas assim, eu não consigo usar Os outros que eu tenho aqui Funcionam muito melhor E sobre esses aqui Assim, ok, né? Não compraria de novo, não Já que eu falei de iluminador Já vou te dar uma outra dica De um iluminador Que eu vi muita gente indicando Muita gente usando E eu comprei Realmente seguindo Essa manada na internet Que todo mundo usava esse iluminador Falava maravilhosamente bem dele Falei, vou comprar, né? Ó, ó, tum Me ferrei Que é justamente E não foi só eu não Que depois eu achei mais gente Que se ferrou também Que reclamou Mas esse iluminador aqui Da Inglot Que é bem, ó Bem conhecidinho Vi muitas lojinhas de make Importam Que make Make importada Lojinhas de make Que importam Vendendo esse produto E assim Não é que é um produto ruim, gente Mas esse iluminador Ele é muito glitterinado Ele é cheio de glitter Então, ó Você vê que ele é lindo Mas isso como iluminador Não funciona Parece um carnaval No seu rosto Não tem condição Então assim Se você for comprar Um iluminador Pra ter uma função carnaval Eu te indico esse Mas fora isso Não compra E aí se você falar Ah, Isa Mas ele é lindo, né Dá pra usar como sombra E realmente dá Pra usar como sombra Mas, gente Olha o tamanho desse pote Eu vou usar isso como sombra Até eu tiver Até eu tenho 80 anos Todos os dias E ele não vai acabar Entendeu? É realmente um desperdício De produto E eu não acho Que ele fica Aquele soft Na MAC Na MAC? Gente, o que eu tô falando? Misturando a marca Se eu espalho aqui, ó Talvez você consiga ver Que fica Com umas partículas De glitter E isso na pele Se você tem a pele Mais marcadinha Com textura, né Com linha de expressão Que é completamente normal Isso aqui Aumenta 10 vezes mais Parece que é uma lupa Ali na sua pele Entendeu? Vai aumentar a textura No vídeo Não dá pra ver também Fica bem bonito Inclusive É por isso que eu comprei Porque no vídeo eu amava Mas ao vivo A gente vê que tem Várias partículas de glitter E na pele A gente não quer glitter aqui A gente quer glitter aqui, né Aqui fica o glow Então eu não comprarei de novo E não recomendo Infelizmente Porque eu gosto muito dessa marca E falando em gostar muito Dessa marca O próximo produto É de uma marca que eu amo Tenho muita coisa dessa marca Gosto demais Mas esse produto Realmente assim Não rolou Que é justamente O Bene Tint Da Benefit Esse produto É muito famoso Muita gente usa ele Muita gente ama ele E ele era o meu sonho de consumo Até um dia que eu resolvi, né Vamos ver esse produto Só que, gente Não dá, sabe? A gente tem indicações de lip tint De vários outros produtos Que são muito bons hoje Com preço muito melhor Do que o dele E esse produto Ele, assim Pra usar na boca Primeiro que ele tem um gosto ruim Ele tem um gosto horrível Então você passa na boca Fica com um gosto estranho Não dura Não dura Você fica com um gosto estranho E não dura Então, assim, não faz sentido Ter um tint Que não dura E que tem gosto ruim Pra você usar na boca Ah, Isa Mas e pra usar na bochecha, né? Porque a gente pode usar ele Como blush Mas, gente Na bochecha dá pra usar Mas, assim, não é bom Outras coisas são muito melhores Eu, inclusive, ó Vou te indicar Um lip tint Pra você usar na boca E na bochecha Que é muito bom Que é o da The Body Shop Esse lip tint é Mara E o preço dele é muito melhor Que o Bene Tint E o Bene Tint Ele é muito aquoso E o que que acontece? Quando eu tô com alguma base Eu vou aplicar ele em cima da bochecha Enfim, com a ideia, né? De dar uma coradinha Ele parece que dilui a base Forma um buraco Não é nem fácil de espalhar Então, assim Infelizmente, um produtinho que eu comprei Já nem tenho ele aqui mais Por isso que eu não mostrei pra você Mas botei a foto Eu não compraria de novo E eu não recomendo E algumas amigas minhas que testaram Também não curtiram Então fica aqui a dica Vou falar agora de um produtinho Que realmente, assim Foi um sonho de consumo Eu viajei com esse produto Escrito na minha mão Que, assim Eu queria voltar sem nada Mas esse produto Viria junto comigo Que é justamente Um produto de um maquiador Que é o Patrick Thier E esse maquiador é maravilhoso Ele é bem famoso Ele maquia Kardashians Muitas mulheres famosas Beyoncé Enfim Ele é maravilhoso Já tive aula com ele, inclusive Fiz uma masterclass com ele Vi ele usando o produto O produto, assim Ao vivo Era surreal E aí eu comprei Eu vou te contar Por que que eu me arrependi Que é justamente, ó Este spray aqui Que chama Major Glow Ele é um spray De iluminador Ai, eu vou te contar Por que que eu me arrependi Já tô dando um spoiler Mas ele é um spray de iluminador Então o produto Funciona o seguinte Você faz assim, ó E vem aquele iluminado Perfeito Maravilhoso Que dura Que tem uma pegada molhada Mais toque seco Enfim E só o que o produto promete Ele realmente é lindo Mas, gente Eu usei isso aqui Duas vezes Sei lá Só usei duas vezes Foi muito E ele foi muito caro E, assim Eu não sei se o produto secou Se o ar Que tava aqui dentro Evaporou Eu não sei o que aconteceu Porque eu realmente Não consegui acabar com isso E simplesmente É isso, gente Não sai, entendeu? Não sai mais produto Acabou Acho que o produto secou aqui Então, assim Não valeu a pena Rasguei dinheiro Neste produto Patrick Eu te amo Mas realmente Foi uma decepção Tava testando aqui Pra ver se saia Porque eu não aceitei Que não sai mais produto Por último Mas não menos importante Um gloss Que aumenta os lábios E que fez muito sucesso Que faz muito sucesso E realmente Ele aumenta um pouco a boca Ele tem esse efeito Mas eu não compraria de novo Que é justamente Lip Injection Da Too Faced Esse gloss aqui É muito amado Por muitas pessoas Mas assim, gente Esse gloss custa Eu acho que Sei lá 140 reais Não sei o preço Mas é por aí E gastar 140 reais Num gloss Que aumenta a boca Por duas horas Um pouquinho Não sei se vale a pena Pra mim Não vale Assim Eu não compraria de novo E ainda arde a boca Né? Porque ele arde Ele dá uma queimadinha na boca Não que isso me incomode Não Mas assim Não compraria de novo E fica aqui a dica Inclusive Eu vou tentar que usar ele mais Né? Porque senão ele vai vencer aqui E foi um dinheiro gato Se tem algum produto Que você já comprou E se arrependeu E não recomenda Comenta aqui embaixo Né? Pra você me ajudar também E ajudar a gente E eu te ajudar A gente Todo mundo se ajuda Pra gente realmente Não gastar nosso dinheiro Em coisas que não funcionam tão bem Espero muito Que você tenha gostado Dessa lista Lembra de curtir o vídeo Se você gostou E se inscrever aqui no canal Para acompanhar as próximas listas Que virão por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Essa foi Diretão, hein? Nem errei a fala